E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa, eu tô de boa, galera, tô muito de boa E você, meu irmão, você tá de boa? Tamo junto, isso mesmo É, nosso amigo Jack também tá de boa hoje, tá ali deitado ali, né mano? Mas, olha lá, ele não para quieto, não, já veio aqui, ó Já veio aqui bagunçar Você é um cachorro bagunceiro, né rapaz? Você é um cachorro bagunceiro? Quer o frango? Você quer o frango? Pega o frango aqui Ai, 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 meu Deus, ai, meu Deus O que é isso aqui? O que é isso aqui que você fez? Você fez patifaria no meu quarto, seu cachorro usado, seu... Ai, meu dedo E bom galera, hoje eu tenho que fazer várias coisas e uma coisa dela eu já tô prometendo pra vocês tem muito tempo Que é encher aquele tubarão gigante, lembra daquele tubarão gigante de gás hélio que eu ganhei? Então, mano, eu preciso encher ele, só que, como eu tava sem carro, tava complicado eu ir até um lugar que enche Porque aquilo ali, geralmente, tem que encher em algum lugar de festa ou algum lugar que mexe com esse tipo de coisa E aí, pra ir de Uber, como o balão é muito grande, acabou ficando complicado Mas, agora que a gente tem nosso carrinho, a gente consegue fazer esses corres, fazer esse tipo de coisa E carregar o que a gente precisa dentro dele, não é mesmo? Bom, já dei a comida do Jack, a água dele tá aqui no cantinho Então, eu vou deixar ele aqui mordendo esse frango e vou lá Porque ele ainda é bebê e ele não tem o negócio de andar dentro do carro Então, é meio perigoso andar com ele soco dentro do carro, né filho? Então, você fica aí de boa, beleza? Você vai se comportar? Tô vendo que vai se comportar muito, dá até medo O negócio que eu não acostumei nesse carro ainda é não ter a canaleta do vidro na porta Vocês perceberam que não tem a canaleta no vidro da porta, mano? Esse negócio é meio estranho, sabe? Daí, às vezes, dá a impressão que você vai, tipo, quebrar a janela do carro sem querer Mas não, o negócio ali é bem feitinho, não quebra não Tipo, toda vez que você abre a porta, ele dá uma baixadinha Toda vez que você fecha, depois que tá fechado, ele dá aquela erguidinha pra completar Então, o negócio ali é de boa Mas, galera, sério, estranha bastante, né? Tipo, você abre a porta, não tem o negócio aqui, ó Mano, bizarro, ó lá, o vidro, é o vidro, ó Mano, sinistro Bom, deixa eu só aprender a regular direito o ar-condicionado aqui do carro Porque, é sério, eu ainda tô meio perdido Tô entendendo muito bem aqui o negócio Então, eu tenho que aprender a mexer aqui Mas, vamos lá Bom, eu acho que eu tenho que abaixar a temperatura Vamos ver o jeito que é Então, os botão aqui, ó lá, ó Tá ligado, mas É aqui, será? Alto 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 não acontece nada Vou clicar aqui Opa Apareceu um negócio ali na hora que eu cliquei aqui, ó Cliquei aqui Ahn Tem a temperatura Olha lá, dá pra abaixar, ó Você abaixa ele aqui, ó Você vai rodando Tá, vamos colocar no 17 Agora sim, moleque Bom, galera, então vamos nessa Só que eu acho que tem um problema Um problema Eu tô esquecendo o tubarão, mano Tô esquecendo o tubarão Como que eu vou lá encher o tubarão Se eu não tô levando ele? É verdade Aqui, galera Esse é o tubarão Vamos levar esse aqui Que a gente precisa dele Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mano, ele é muito grande O que você tá fazendo aqui dentro? Eu só vou fazer um peão Você não pode entrar aqui dentro Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora Vamos pra fora Vamos pra fora Pra fora Não pode Meu Deus Não Fica aí, filho de Deus Fica aí Pronto, tubarão Agora sim, hein Bora lá, filho Antes, eu só preciso passar Na casa do Matheus Porque o Matheus vai junto comigo E, galera Eu queria dar um aviso bem rápido Pra quem ainda não tem A camiseta Ou a blusa Do canal Você vai no primeiro link Da descrição Lá no meu site Loja021.com.br Vai lá Garante a sua blusa Ou a sua camiseta Que eu tô enviando Pra todo lugar do Brasil E tá chegando super rápido Então, não perde tempo Corre lá E garante a sua Agora Vamos lá na casa do Matheus Que ele já tá esperando a gente Partiu Olha quem chegou, moleque Oi, amigo Oi Cuidado com o tubarão O que é isso aqui? É um tubarão Essa sacola aí não é minha, não Não queria ir essa sacola Meu Deus Cuidado com o tubarão Olha o tamanho desse tubarão, Matheus Não Isso aqui é um Isso é um tubarão De controle remoto O que? Tubarão de controle remoto Acho que eu já vi no Facebook Olha o tamanho Acho que eu já vi no Facebook Muito grande, mano Ah, coloca gás hélio e fica flutuando É Essa queda é que cheia de gás hélio E aí como eu não sei onde tem Acho que é melhor Lá no shopping, né? Na lojinha que vende balão disso, né? Partiu? Bora Bora lá naquele shopping Que eu quero milkshake também, mano Nossa, verdade Ovo maltinho Vocês sabem o jeito que gordo é Gordo é foda, mano Gordo não pode ver o milkshake Então, galera Eu tô comendo comida fit, tá? Só pra avisar Eu falei pra vocês que eu ia fazer dieta Eu tô almoçando comida fit todo dia Hoje mesmo eu comi Como que é o nome daquele arroz? Que, 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 que? Comida fit Que? Comida fit Eu não tô ouvindo certo Como que é o nome daquele negócio Que parece arroz, mas não é? Não, não é arroz Isoto Risoto Não comi estranho Hoje, galera Meu almoço foi risoto integral Frango E outro negócio lá Não é aquela macarronada Aquela carne da churrascaria, né? Mas Isso tá meio triste É, mas eu também que isso acorda assim Meio de Mais um milkshake Não pode faltar, né? Então, bora lá E aí, pra pegar o bichão ali agora No porta-malas, hein? Tô com medo Galera, não viu ainda Vai voar Trancado Opa Tem que abrir aqui Vai Meu Deus Olha o tamanho, galera Do tubarão, mano Agora O que que tá faltando mesmo pra gente Vai pegar e montar As outras peças Que tão faltando dentro Porque ele tem uma barbatana E olha a cara de mal Desse tubarão Meu Deus Mano, é muito pesado Vocês não tem noção Vamos lá pra dentro Que tá calor aqui fora, hein? É muito pesado Bom, só vamos ver o jeito que vai ser Pra arrumar isso aqui Porque Se eu não me engano Eu tenho uns pedacinhos de peso Que a gente vai ter que colar nele Pra ele não sair voando eternamente Pra ele não sumir no mapa Então Vamos começar a fazer isso E na hora que ele estiver pronto Eu volto com vocês Duas horas depois Bom, galera Depois de muito trampo É sério Deu muito trabalho Pra montar o tubarão Porque ele tem vários negocinhos ali Afinal É um tubarão de controle remoto Agora Eu lhes apresento O tubarão, mano O tubarão tá pronto, galera Se liga nisso Se liga, galera No tubarão, mano Ai, meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Tá um tubarão no meu quarto Gente do céu Olha isso, mano E ele tá bravo Olha isso, velho Que bizarro Esse tubarão, galera Ele tem um controle remoto Olha aqui O jeito que é o controle dele, mano Você vem aqui, ó E aperta esse botãozinho Ai, 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 ai Meu Deus do céu Fica doidão, olha lá Olha o trem vindo Olha ele vindo, galera Ai, 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 ai Matheus do céu Esse tubarão aqui é maluco, velho Vai, chama no grau Gostei pra caramba Eu nunca tinha visto um negócio desse Bizarro, né, mano? Olha lá, ele vai andando, ó E morreu Mas dá pra fazer um negócio, mano Vamos que espere lá fora Dá pra fazer um negócio O quê? Você sabe fazer o quê? Tem que fazer uma proteção aqui, ó Pra molhar Vai cair na piscina Será? Acho que dá Vamos andar com ele lá fora, lá Vamos ver aqui fora O jeito que ele vai se comportar Tem um botão ali Que ele vai ficar Se debatendo, ó Olha lá Só vindo Ih, ele quer voar embora, filho Segura Segura o tubarão, gente Meu Deus do tubarão Seu louco da cabeça Ele vai naufragar na piscina Sabe o quê que eu tô vendo? Ah Ainda eu esqueci o barbatano dele de cima Ah, é só o principal do tubarão Ah, mas Tá bom Já saiu voando, tá bom Bom, galera, conseguimos Fizemos o tubarão voador funcionar Tubarão gigante Que enchemos ele com gás hélio E no controlinho aqui, meu irmão Você faz tudo nele Nesse controlinho aqui Muito top Bom, agora eu preciso ir lá no centro Porque eu tenho que pegar um suporte de GoPro Aqueles pra colocar na cabeça, assim, sabe? Pra mim conseguir filmar andando de carro Eu tô precisando fazer um vídeo de carro Só que eu não tenho esse suporte Eu preciso desse suporte Pra gente gravar os vídeos Então eu tô indo lá Duas horas depois Galera, a gente foi lá Buscou o suporte pro capacete Só que bateu, mano Aquela fome Meu irmão bateu uma fome aqui Que não é normal, não Então eu e o Matheus pensamos a seguinte coisa Tinha uma carne ali na geladeira E essa carne tá no jeito Pra colocar na churrasqueira E também tem um carvão aqui em casa Que tava sobrando Então o que a gente pensou? Pô, a gente tá com fome A gente não comeu nada até agora Desde o almoço sem comer nada Vamos pegar e vamos assar essa carne, mano Vamos assar essa carne Olha isso Não tem tanta carne assim Mas meu irmão Matheus, esse aqui vai dar pra encher, hein Já tá lá jantando esse aqui já É, vamos temperar ele E tacar na churrasqueira, meu irmão O que você tá aprontando aí? Tá esperando a comida ficar pronta, é? Tá com fome, né? Tá com fome? Jack Jack Ó Só um pouquinho, tá? Porque você já comeu Você já comeu Então você não vai estar fazendo churrasco? Ai, meu Deus do céu, mano Você tá com fome mesmo, enfim E você já comeu Bom, o Jack já tinha comido um pouquinho Mas como a gente tá fazendo carne Que tem um cheiro forte de comida Ele ficou um pouco meio agitado assim Com fome Então eu resolvi dar um pouquinho de ração pra ele Mas eu não tô dando ração pro cachorro o dia inteiro, galera Pode ficar tranquilo quanto a isso Porque eu tô bem preocupado com a saúde dele Tipo, eu não quero que ele engorde muito Eu quero que ele fique, tipo, igual eu assim, sabe? Mas gordão assim, não Então a gente tem que maneirar um pouco na raçãozinha dele E bom, enquanto o Jack come a ração dele A nossa ração vai ficando pronta E aqui, rapaz, que coisa linda, Matheus Agora sim, hein, Matheus O que é esse aqui? O molho em barbecue E o contra, moleque Esse é o contra, hein? Caprichou, caprichou Caprichou, vamos ver se tá bom Aqui um pouquinho Pra desplantar Nossa, mano Tá top Essa é a janta de hoje Vou até parar de gravar pra comer Tá até mole Rapaz Carninha rendeu, hein? Por mim, nós... Vixi Fazer só um arrozinho Só um arrozinho? Não tem que se aprender, mano Eu não sei fazer arroz Não sei fazer nada Não, tem que aprender a fazer, mano Tem que falar com o João O João sabe Eu sei fazer miojo, mano Porque vai no micro-ondas Miojo com carne E tem um negocinho que vai no micro-ondas Eu não sei fazer Sei fazer carne Bom, galera Esse foi o dia de hoje Terminamos aqui com a nossa janta Agora eu vou lá levar o Matheus E vamos encerrando por aqui, então Se você gostou, não esquece Deixa o like aí no vídeo, beleza? Me segue lá no Instagram Que eu ando postando bastante coisas Assim, do meu dia de lá Então me segue lá no Insta Que é Mike Moraes, beleza? Bom, vamos encerrando por aqui, então Muito obrigado, todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui